Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, eu sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos. Toda terça e sexta eu estou aqui trazendo casos solucionados, casos sem solução, e também casos de desaparecimentos misteriosos. Se você ainda não nos segue no Instagram, estou deixando aqui na descrição, mas vamos ao caso de hoje. Esse caso ocorreu em junho de 2016, é o caso de Crystal N. Reisinger. Ela nasceu em 1981, ela tinha 29 anos na época do desaparecimento. Ela era natural do Arizona, mas mudou-se para Denver, no Colorado, e ela era constantemente descrita por seus amigos e familiares como uma pessoa altamente intuitiva e positiva. Devido a uma vida familiar difícil que ela teve ali com a família dela, a Crystal tornou-se protegida pelo Estado, ou seja, ela foi retirada pelo serviço social, como fosse o Juizado de Menores do Brasil, ela foi retirada da família dela, do convívio com a família dela, e ela acabou indo morar em Denver com a tia dela. Mas aí houve um desentendimento entre a Crystal e a tia também, e aí ela ficou com as opções dela limitadas. Foi então que a família Irving recebeu a Crystal em sua casa. O filho da família Irving, ele namorou a Crystal. Então eles eram muito jovenzinhos, ela foi morar com a família dele quando ela tinha 15 anos de idade. Rodney e Debbie Irving, os pais do ex-namoradinho dela, cuidaram da Crystal como se fossem os seus próprios pais, a tinham como se fossem sua própria filha, e eles acabaram se tornando figuras maternas e paternas na vida da Crystal. O Rodney disse que a Crystal sempre teve um bom coração, independente de todas as dificuldades que ela passou. Ela era uma jovem muito inteligente, talentosa, que estava em uma situação difícil, que não contribuía para que ela tivesse uma vida estável. Eles a colocaram na universidade, e a filha dela, quando tudo isso ocorreu, tinha 5 anos. A filha dela se chama Kasha. Em 2014, a Crystal mudou-se de Denver para Gunnison, no Colorado. Ela estava cursando psicologia e sociologia na Western Colorado University. A Crystal era uma pessoa muito espiritual. Ela tinha interesse em hinduísmo, budismo e religiões nativas americanas. Ela também praticava tarô e dizia ser clarividente e médium. Como eu falei antes, ela tem uma filha, e essa filha ela teve com o namorado dela, Elijah Gwana. Uma amiga da Crystal a definiu como intuitiva, que sabia cantar bem, adorava música, e música era algo muito importante para a vida dela. Aí, o que aconteceu? Em 2014, ela resolveu se mudar de Denver para Gunnison, no Colorado. E ela estava fazendo essas classes, essas aulas de psicologia e tal na universidade, e lá ela acabou conhecendo uma pessoa chamada Michael, e eles se descreveram como melhores amigos. Então, nas férias da universidade, ela ficava na casa do Michael e com os pais dela. Os pais vão dizer que a adotaram, vamos dizer assim. Então, após se formar, ela dividia o tempo dela entre a família dos Derwins e a família do Michael. Ela era muito querida por eles, como deu para perceber. Aí, nós avançamos na história, porque eu regredi um pouquinho na história. Quando ela teve uma filha com o namorado dela, o Elijah, ela não queria ficar morando na cidade grande. Ela queria morar num local com natureza abundante. Ela queria criar a filha dela naquele local. Então, ela e o namorado decidiram que eles iriam mudar para Creston. Então, ela foi na frente e, supostamente, ele iria em seguida com a filha do casal. A filha, na época dos fatos, como eu falei, tinha cinco anos. Então, em 2015, a Creston mudou-se 320 quilômetros a sudoeste de Denver, para a pequena cidade, Creston, em busca de iluminação religiosa. A minúscula meca espiritual como é conhecida esta cidade. Com uma população de apenas 150 pessoas na cidade, propriamente todo mundo conhece todo mundo. E Creston é conhecida como a capital religiosa da nova era, atraindo milhares de pessoas buscando a verdade. A Creston tinha interesse, como eu falei, em budismo, hinduísmo, traduções espirituais nativa-americana. E tudo isso caiu perfeito, porque aquela cidade era uma cidade totalmente voltada para quem queria explorar algumas partes espirituais e tal. E ela também fazia meditação, pintava os cabelos dela coloridos, usava dreadlocks, ela se encaixou perfeitamente na comunidade. Como eu falei, ela amava cantar. E lá, ela começou a praticar todas essas religiões, um pouquinho de cada uma ela foi adaptando para a vida dela, do budismo, hinduísmo, cristianismo, traduções espirituais e tal. Ela foi acrescentando isso para a vida dela. Apesar dessa cidade ser tão pequena, lá tem tudo que vocês podem imaginar. Igrejas, templos hindus, templos budistas. E aí, quando ela chegou lá, ela trabalhou temporariamente no Creston Brewing Company. Então, ela foi vista pela última vez, dia 13 de julho de 2016, depois do trabalho, né? Ela foi para a residência dela e foi a última vez que ela foi vista. A Creston, ela parecia ter se estabelecido na cidade. Aí, ela também resolveu fazer o seguinte, antes do desaparecimento dela. Ela resolveu cantar. Então, ela cantava em uma banda local chamada Estímulos. Ela ligava para a filha dela todos os dias. E eis que tudo isso mudou. O departamento de polícia foi notificado pelo desaparecimento da Creston, por Ara, que era a dona da propriedade onde a Creston alugava. Quando ela foi lá cobrar o aluguel na primeira semana de julho, ela disse, quando a Creston abriu a porta, ela estava com o rosto coberto de lágrimas. Ela perguntou o que aconteceu. A Creston apenas disse, não quero falar sobre isso. Mas fui a uma festa e tenho quase certeza de que colocaram algo no meu drink, me forçaram e me violaram. Então, ela disse que duas pessoas ela reconheceu, mas tem certeza que tinham mais pessoas. Mas que alguém acabou colocando entorpecentes ou qualquer coisa na bebida dela e tal. E acontece, gente, que houveram vários casos de mulheres sendo violadas por um grupo desconhecido de homens nesta pequena cidade. A Creston disse que ela estava pensando em denunciar o que ocorreu com ela. Ela disse tudo isso para a dona do local onde ela estava alugando. Aí, quando os telefonemas habituais da Creston pararam, então foi aí que o namorado falou, nossa, gente, aconteceu alguma coisa e tal. Ele disse que na noite anterior ao desaparecimento da Creston, ela contou para ele que ela acreditava que algumas pessoas a drogaram e a violaram e que ela iria denunciar. Então, ele ouviu isso dela pela primeira vez. Aí, os investigadores foram ao apartamento dela. E uma vez dentro do apartamento, eles encontraram o telefone celular dela, os medicamentos. Numerosos residentes de Creston afirmaram tê-la vista na noite chamada Full Moon Drum Circle, reunindo-se na noite de 18 de julho de 2016, que é uma cerimônia de lua cheia onde eles tocam tambores e algumas pessoas afirmaram que a última pessoa que eles viram com a Creston foi um homem local que tem um histórico criminal bem grandinho, envolvendo consumo de substâncias ilícitas e por aí vai. Esse homem é John Keenan e a apelidade de Catfish John. Quando a Creston se mudou para Creston, ela conheceu muitas pessoas e ela acabou conhecendo esse homem. Se ela sabia da ficha dele ou não, isso a gente não sabe. Aí a polícia não conseguia chegar ao lugar nenhum e uma recombência de 20 mil dólares foi emitida por qualquer informação que leve à prisão e à condenação dos responsáveis pelo desaparecimento. Tá, Creston? Nas semanas que antecederam o seu desaparecimento, muitas pessoas relataram ter visto a Creston com esse tal desse Catfish, que disseram aos investigadores que ela foi à casa dele por volta, era aniversário dele, e que ela foi lá no dia 21 de julho. Embora a Creston não tenha sido declarada desaparecida até o dia 30 de julho. A última vez que entes queridos, amigos, ouviram falar dela foi dia 14 de julho. Alguém que participou da cerimônia do círculo lá dos tambores, sabe-se lá o que aconteceu naquela noite, mas há pessoas chegando e saindo de Creston todo dia. Como eu falei antes, é um destino espiritual do pessoal da nova era, viajando de todo mundo, chegou lá. O namorado dela disse que até a data de hoje, a filha da Creston, a Caixa, faz a pergunta sempre quando é que minha mãe vai me telefonar, que ela queria telefonar para a mãe dela. A princípio, as autoridades locais trataram o desaparecimento da Creston como um caso de pessoa simplesmente desaparecida, dizendo que ela já havia participado de uma caminhada de duas semanas, que a deixou fora de contato com as pessoas, mas com o passar dos meses, as autoridades chegaram à conclusão de que a Creston não estava somente desaparecida, que alguma coisa deve ter acontecido, mas infelizmente até a data de hoje não conseguiram saber aonde está. Eu não tenho dúvida nenhuma que ela foi violada por esse grupo, ela reconheceu dois, ela disse isso para a dona da casa que ela alugava, ela disse isso para o namorado e talvez ela disse isso para outras pessoas, ou talvez nem disse, mas elas sabiam, pelo menos duas dessas pessoas, e ela estava decidida que ela iria denunciar. Talvez chegou aos ouvidos dessas pessoas que ela iria denunciar, e eles simplesmente a eliminaram. Quando ela disse que ela reconhecia as duas pessoas, ela não fez menção ao namorado, e não fez menção à proprietária da casa que ela alugava que um desses homens era o John. Pode ser, mas ela não mencionou, ela não falou nada. O namorado dela sabia que ela era amiga do John, ela poderia ter falado, se fosse o John, oh, me drogaram, me violaram, e o John participou. Ela não falou o nome dele. Ela só disse para ele que ela reconheceu duas pessoas, o que me leva a crer que talvez o John não tenha nada com isso, mas sim aquele pessoal que estava lá naquele dia, naquele circo lá de tambores e tudo mais, que eu acho que acabou fazendo isso com ela, que talvez não foi esse John. Eu já falei isso e eu volto a repetir. Nos Estados Unidos, vocês vão ficar chocados, 600 mil pessoas desaparecem por ano. 600 mil pessoas. Dessas 600 mil, 200 mil são encontradas. Mas existem 400 mil que não são. Essas 200 mil encontradas, gente que fugiu de casa, gente que resolveu que não queria dar endereço, aí por aí vai. Pais que tiraram os filhos da guarda da mãe, mãe que tiraram os filhos da guarda do pai, mas 200 mil aparecem. Mas 400 mil não aparecem. Você fala, nossa, que índice alarmante. No Brasil, a cada seis minutos desaparece uma pessoa. Incrível o que acontece. Eu, particularmente, não acho que o caso dela tenha nada a ver com o tráfico humano, o caso da Crystal. Eu acredito que violaram, ficaram com medo que ela fosse denunciar, ou souberam que ela ia denunciar, e a eliminaram. Mas o que me deixa mais entregada dentro dessa história toda é que essas pessoas todas desaparecem no mundo. Brasil, Europa, Estados Unidos. E muitas pessoas nunca mais são encontradas. Claro que alguma parte é vendida para o tráfico humano, mas boa parte não. Como é o caso dessa moça, dessa jovem. Como que alguém desaparece da face da Terra? que ninguém consegue saber. E às vezes a gente vê corpos encontrados 20, 30, 40, 50 anos depois em locais que você nem imaginava. É uma história muito triste que aconteceu, que ela queria criar a filha dela num ambiente mais pacífico, não queria criar a menina em Denver, numa cidade grande e tal. Foi na frente em busca disso, esperando que o namorado e a filha fossem para lá. Mas tudo deu errado e ela veio a desaparecer. E eu sempre digo, é muito difícil a gente conhecer alguém que você não saiba que desapareceu alguém. Eu, particularmente, não conheço nenhuma pessoa desaparecida. Amigos meus, estou dizendo. Desaparecida. Mas tenho amigas que têm familiares desaparecidos, como a Annalie, que aqui do canal, a Annalie tem membros da família dela desaparecidos. Eu acho que em toda pessoa do planeta Terra tem alguém. Se a pessoa fala, não, eu não tenho na minha família, mas eu tenho uma amiga que tem. É triste saber que a gente vem para esse mundo, presumidamente, vamos viver aqui por uns 80, 90 anos, e somos muito abençoados, 100 anos. E, às vezes, tantas vidas são ceifadas na infância, na adolescência, na juventude, meia-idade, por aí vai, por pessoas que são totalmente desprovidas de empatia, como foi o caso do que aconteceu com essa jovem. Eu gostaria de ouvir o caso de vocês. Eu trouxe o caso da Crystal para vocês, porque, em primeiro lugar, eu sempre digo, nós precisamos, além de fazer casos de true crime, nós precisamos também dar voz para aquelas pessoas desaparecidas. o canal também é ouvido nos Estados Unidos e também em alguns outros países. Então, é muito importante que a foto, sempre que a gente tenha chance de uma pessoa desaparecida, circule pela internet, para que, se alguém viu, reconheça. Eu pediria a vocês, eu diria que quase todos vocês aqui, se vocês não têm Facebook, têm Instagram. Se não têm Instagram, Facebook, têm WhatsApp. Vamos fazer uma coisa aí, cada um de vocês, peguem na sua cidade alguém desaparecido, olha aí no Google, quem está desaparecido na minha cidade? Criança, adolescente? Pega essa foto, faz circular, coloca no seu Instagram, coloca no seu Facebook, você não tem essas redes sociais, coloca no seu WhatsApp, de família, de amigos, manda circular, vamos divulgar fotos de pessoas desaparecidas, nós precisamos dar vozes para essas pessoas que estão silenciadas, algumas momentaneamente, e outras eternamente. E talvez a família ainda não sabe. Então, é muito importante, gente, vocês não têm ideia de que diferença que faz. Se eu tenho 50 mil pessoas, e essas 50 mil pessoas circulam a foto de uma pessoa, são 50 mil outras pessoas que verão. Mas essas 50 mil vão reproduzir, e assim vai, 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 é uma pirâmide. e uma foto talvez pode atingir milhões de pessoas. Isso é muito importante, não importa, pega alguém aí do seu estado que você viu que está desaparecida, e depois coloca aqui na, aqui no comentário, eu fiz isso. Vamos lá, vamos lá, vamos agitar essa campanha, vamos colocar. É imperativo que nós possamos divulgar as pessoas que estão desaparecidas, e nunca atribuirmos culpa das pessoas aonde elas estavam, com quem elas estavam. Obviamente que nós sabemos que se estamos ao redor de pessoas que não é do bem, coisa boa não pode acontecer. Mas nós não sabemos se a Crystal sabia do histórico dessas pessoas, talvez não. Nós não podemos assumir que ela sabia e colocarmos aqui, ah, mas também estava lá, misturada com esse povo, talvez ela não sabia. Então nós não podemos presumir algo e imputar a ela uma culpa que talvez ela não tenha, talvez ela acreditou que aquele povo sentado naquela roda lá estavam buscando a tal da espiritualidade como ela, e ela acabou sendo vítima destas pessoas. E é esse o caso de hoje, e eu vejo vocês em breve. Se vocês gostaram do caso, gostaram não, porque a gente não gosta do crime, eu sempre digo que se vocês acharam o caso interessante, repassem o caso de vida nas redes sociais, vamos agitar aí para que a gente possa chegar aos 100k e nos vemos em breve. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.